Você é um cara insatisfeito. Não, não, Patrícia, você tá filmando aí, Patrícia. Tá filmando, tá filmando. Vira pra cá um pouquinho, Patrícia. Vira ali. Olha, pessoal, a gente tá onde aqui, ô, Hernando? Onde é que a gente tá agora aqui? Alphaville Gravata I, condomínio de alto padrão. Dá uma filmadinha aí depois, Patrícia, pra aquelas pessoas que falam que tem um certo conforto. Ah, eu não vou deixar do mundo a ti de ficar com a minha família. Ah, eu trabalho a semana inteira. Pergunta pra qualquer um desses milionários nas casas e vocês não deixaram muito sábado e domingo de ficar com a família pra tá construindo um patrimônio, pra usufruir disso aqui hoje. Se eles não pagaram o preço e não pagam o preço, muitas vezes até hoje, pra poder ter todo esse conforto, toda essa segurança. Ou seja, pessoal, o negócio é simples, tá? É só seguir o sistema de dois a cinco anos, segue os 10 degraus, todo mundo pode ter isso aqui. Ô, Hernando, quantos terrenos o Flávio tem aqui? Dois terrenos. Olha o Flávio e gravata aí. Quanto? Marcelo, Marcelo, quanto que tava aquela casa que a gente tava olhando? Quanto tava aquela casa ali, Marcelo? Um milhão e trezentos e noventa. Um milhão e quatrocentos mil. Um milhão e quatrocentos. Quase um milhão e meio. Ou seja, pessoal, tem dinheiro pra todo mundo, cara. É só tu focar no que tu quer. Deixar de fazer algumas coisas que tu gosta hoje, pra depois tu ter o que tu nunca pensou em ter. Olha essa casa que é mais linda aqui, ó. Tô de medo, mano. Olha só. Fora do comum. Show de bola, cara. Fantástico mesmo. Vale a pena. É por isso que a gente vai trabalhar cada dia mais, fazer o negócio com mais consistência, com mais persistência ainda, pra gente poder ter esse estilo de vida aqui. É isso que a gente tá em busca. E se alguém falar pra ti que dinheiro não é importante, me dá o que tem na carteira e seja feliz sem o teu dinheiro, que eu sou muito feliz com o dinheiro. E eu prefiro que os meus vizinhos sejam todos ginastas. Tem espaço pra todo mundo. Tem aqui, ó. Tem bastante terreno vazio aqui, ó. Que show de bola. Ah, incrível. Tchau, tchau.